Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. O piano mais anado e que acalma a nossa sexta-feira pra nossa aula de história tradicionalíssima nesse horário. Professor Milton Teixeira, bom dia, professor. Bom dia, gatinha. Bom dia, dona. Bom dia, família. Bom dia, band. Bom dia, queridos ouvintes. Professor, só se fala em carnaval, né? Então, hoje a gente vai trazer um pouquinho das histórias dos blocos de rua aqui no Carnaval do Rio de Janeiro. É isso, professor? Deve ser. A minha mulher que combinou. Não, mas seja como for. A Vilma? A band não entra mais em contato comigo. Agora é tudo é Vilma. Mas é porque, professor, a gente sabe... A Vilma é a diretora financeira. Ela é que manda, professor. Está ótimo, não tem problema. Eu só dou a sugestão, por exemplo, da próxima semana falarmos um pouquinho do sambódromo. Sambódromo, marcado, então, professor. Agendado. Que eu acompanhei a construção. Muito bom, professor. Bom, os blocos de rua, na verdade, quando o Carnaval surgiu do Brasil no século XVII, não tinha nada disso. As pessoas iam à rua, mascaradas, jogavam água suja uns nos outros. Era uma festa que durava um só dia, ainda bem que era só um dia, naquela época, e precedia quaresmos, 40 dias de constrição até a Páscoa. Então, era assim que funcionava naqueles tempos. A primeira ideia, assim, de um agrupamento com um objetivo comum surge aí por volta de 1844 com o Zé Pereira. O Zé Pereira era um personagem português que nós importamos. Ele tocava um bombo e as pessoas seguiam atrás. Essa foi a primeira ideia, assim, de um grupamento dirigido dentro do Carnaval. Em 1854, começam a surgir o que hoje nós chamamos de blocos. E tinham também, surge nessa mesma época, as grandes sociedades. Os blocos que tinham uma origem herdada da África, tinham a característica de terem a mesma fantasia e cantarem a mesma música. Geralmente composta para a ocasião de um teor, assim, muito simples, porque a maioria dos carnavalescos daquela época não sabia ler nem escrever. Então, tinha que ser uma música fácil de ser memorizada. Olha, para vocês terem mais ideia, estou falando de 1854. Em 1896, quando a Chiquinha Gonzaga fez o Abre Alas, ela teve que fazer uma música para todo analfabeto poder cantar, porque ela tinha que ser simples. E pegou. E, aliás, esse é um dos segredos da música carnavalesca. Ela ser, assim, simples, agradável, chamativa e, geralmente, gozadora, que é a marca registrada do carnaval do Rio de Janeiro. Os blocos, nós tivemos blocos famosos, cacique de ramos, nós tivemos o bafo da onça, que era famoso pela chamada e tudo mais. Nos anos 60, eu me lembro que eram desfiles gigantescos, eram quase escolas de samba com carros alegóricos. Depois, nós tivemos a ditadura militar e uma, desculpe o termo, uma maldita lei federal que proibia aglomerações de mais de 400 pessoas, proibia máscaras, proibia certas fantasias e, literalmente, acabou o carnaval de rua. Nós deixamos de ter quase que todo carnaval. Sobrevivia à banda de Ipanema, que desafiou em 65, botou 10 mil pessoas na rua, banda de Ipanema, mas era raro. Você ia no centro da cidade, tinha gente andando pelas ruas, mas blocos mesmo eram pouca coisa. E mesmo nos bairros, você tinha pouca animação. O carnaval estava submetido agora aos clubes, que faziam seus bailes luxuosos, transmitidos pela TV, mas não tinha a mesma animação. Eu posso dizer que com o sambódromo começou a reconquista do carnaval pela rua. O sambódromo levou realmente as pessoas à rua, 250 mil pessoas em quatro dias de carnaval. E, a partir da redemocratização do país, em 85, renasceram os blocos, que é a marca registrada do Carioca. Tem de todos os tipos. Não é mais aquele antigo bloco, bloco do sujo e tudo mais. Você vê que agora acho que está todo mundo no tipo bloco do sujo. Tinha o bloco do eu sozinho. E, talvez, o mais surrealista de todos, que eu acho, o concentra, mas não sai. A tua prefere ficar enchendo a cara do que desfilar. Esse eu acho o melhor de todos. Mas, você está vendo, ainda falta uma semana para o carnaval. Nesse fim de semana, vamos ter 90 blocos. 90 blocos. Ou seja, o povo reconquistou as ruas. E é assim que deve ser o carnaval. O carnaval deve ser do povo, deve ser livre. Claro, com os seus limites, o seu direito termina quando começa o direito do seu vizinho. A sua liberdade termina quando enfrenta a liberdade do seu vizinho. Mas, se você souber brincar muito bem, você pode sair à rua tranquilo, sem medo de ser feliz. E isso é que tem que ser a nossa marca. E a tendência é, cada vez mais, os blocos crescerem. E a prefeitura e a polícia tentam limitar o número de blocos. E, claro, que não vão conseguir, de jeito nenhum. O que você vai prender? Prender 50 mil pessoas na rua? Não dá, né, professor? Não dá uma cadeia no Rio de Janeiro que caiba os 50 mil. E não vai caber nunca, porque a voz do povo, já dizia os religiosos, é a voz de Deus. Então, está aí. Os blocos dominaram as ruas, são a nossa realidade e você só precisa escolher o seu para se inserir. Nem que seja o bloco de descansar em casa. Ô, professor, sabe que bloco que eu estou ansiosa? Um passeio pela história. Aliás, o nosso passeio anterior foi um bloco. Muita gente. Eu vi pelas fotos, professor. Votou o mosteiro de São Bento. Que beleza. As fotos, gente. O negócio assim, foi gente. Até eu fiquei assustado. Inclusive, que tinha um bloco no meio do caminho e acessos estavam fechados. Mas o mosteiro de São Bento encheu. Encheu. Olha, por isso que eu resolvi. Eu vou fundar a minha igreja Seita Pix. Foi um sucesso incrível. O mosteiro está muito bonito e tudo mais. Agora, o próximo bloco, vamos fazer assim, vai ser dia 24 no Museu Histórico Nacional. Olha. Eles já avisaram que dia 24... Enquanto tiver esse calor de 60 graus ou essa chuva intermitente, eu vou fazer isso assim. Já avisaram que dia 21 reabre o Museu Histórico Nacional. Infelizmente, o Museu de Belas Artes, que eu gostaria de fazer, só vai reabrir no segundo semestre desse ano. É uma pena. Então, enquanto durar esse calor, o Museu Histórico Nacional é uma aula de história. Será dia 24 de fevereiro, às 14 horas. Sábado, às 14 horas. De manhã ele está fechado. Então, Zé, dia 24. Anota na agenda, 24 de fevereiro, 2 da tarde, o... O bloco da band, o arrastão da cultura. Professor, é só chegar, né? Não precisa marcar não, né? É só chegar, não precisa marcar nada. O Museu está fazendo tudo de graça. E também meu curso de História do Rio de Janeiro, que vai ter a última aula antes do carnaval, na terça-feira, está bombando com mais de 20 alunos. A história da cidade do Rio de Janeiro, você não precisa ter formação anterior, ele é voltado até para o pessoal de turismo, mais para profissionais de turismo, mas todo curioso pode fazer, tem vários curiosos, informações com a minha secretária, adjunta, diretora financeira, diretora de patrimônio, gerente-geral da minha vida, Vilma Zappelli, 98860, 0480. Repita. 98860, 0480. 10. Nota 10. Então, professor, um beijo para você. Até semana que vem. Bom bloco de final de semana, professor. Um beijo para vocês também. Obrigado.